Mirela Santos da Silva, 15 do 8, de 1999. Quem é essa menina? Jabotão dos Guararapes. Ela tem uma irmã gêmea que se chama Marielle. As duas cantam com a MC Loman. Elas fazem sucesso há muito tempo. E aí, elas estouraram. Eu vivo falando isso, gente, que a nossa vida de artista é uma montanha russa. É verdade. Às vezes você tá lá em cima, no outro dia você tá lá embaixo. Agora, graças a Deus, elas estão lá em cima de novo. E eu sempre amei as duas, as três. As duas, porque elas são gêmeas, né? Mas as três, elas amam também. E elas vêm no meu canal, ó, desde quando elas estavam lá em cima, quando elas não estavam tão em alta. Legal isso, né? Marcia, eu sou assim, eu amo elas tanto, tanto, tanto. E aí, agora é engraçado que elas estão bombando. Aí um monte de gente que nunca gostou delas tá amando elas. Mas eu sou ciumento, elas são minhas. Ó, primeiro, elas são generosas. Tá falando das gêmeas? Das gêmeas. O QI das meninas... São Mirella e Mariella. É igual o delas, que nasceram juntas? Igual, igual. O QI delas é altíssimo. Elas são filhas de São Miguel. Elas vão ganhar muito dinheiro esse ano e o ano que vem. Não tem discussão. São dois anos de grande sucesso financeiro, tá? Ah, você é mãe? Ah, você tá namorando? Então, as duas. Esse ano, não. Não, não vejo. Tá. Não é pra ser, né? Tá. Não vejo, tá?